Aqui também o Belmonte fazia parte de uma companhia de desenhos animados. Uma companhia que foi organizada aqui em São Paulo, na rua Manuel Dutra, na Bela Vista. Me lembro bem, era o Nino Borges, o famoso caricaturista Nino Borges. O Belmonte, Pedro Dilara, que era desenhista da companhia Melhoramentos. E os outros eram cineastas que trabalhavam no ramo. Lá você ficou pouco tempo também? Não, nessa companhia eu cheguei a ficar mais de um ano, quase uns dois anos. Então lá tive a oportunidade de fazer a cenografia, de fazer a animação, de aprender, inclusive, como se faz desenho animado. Então você conhece bem o processo? Conheço, conheço. E que trabalho você começou, que terminou, que trabalho você deixou lá, que te marcou bem? Não, o trabalho lá era de equipe, não era individual, não é? Então eu fazia o que... A partir de animação, nunca criei nada lá e apenas fazia, desenvolvia o que o meu chefe, que era o Pedro Dilara, que eu gostaria aqui de deixar bem, sabe, claro, uma verdade que poucos conhecem. O famoso Zé Carioca, que o Walt Disney atual, que o Walt Disney usa, foi criado aqui no Brasil por Pedro Dilara Dante. Isso é...